A minha casa tomou uma bala, em cima da cama pelada Enchendo meu corpo de maca de batom Eu peguei verde, peguei lança, xeraca que já me lança Hidromasagem pá, pronta pro perigo pá Vou passar a cabecinha da sereiraquinha dela Mas antes vou avisar que eu não vou te perdoar Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer clima de perninha logo quando o seu gozar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer clima de perninha logo quando o seu gozar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer clima de perninha logo quando o seu gozar Vou te botar, te botar, te botar Vou te botar, colocar, colocar DJ Silvério, solta a putaria porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Até casa com uma bala, em cima da cama pelada Mexendo meu corpo de maca de batom Eu peguei verde, peguei lança, xeraca que já me lança Hidromasagem pá, pronta pro perigo pá Vou passar a cabecinha da cereiraquinha dela Mas eu te vou avisar que eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Vou te colocar, te colocar, te colocar Vou te colocar, te colocar, te colocar Vou fazer clipe do inferno, logo quando você gozar Vou te colocar, te colocar, te colocar DJ Silvério, solta a putaria porra Solta a putaria porra Solta a putaria porra Solta a putaria porra